A gente chegou a hora de receber ele, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos com a gente, todas as quartas também. Bem-vindo, Gustavo. Boa semana para você. Muito obrigado. Boa semana para todos. Gustavo, né? Trazendo aqui, semana que vem é a super quarta, por sinal, né? A gente cria aí muita expectativa para a decisão de juros na semana que vem, mas hoje a gente está, inclusive essa semana ali, com dados mais de inflação. Tivemos o CPI olhando mais para o núcleo, talvez, ali nos Estados Unidos. Queria ver um pouco da tua leitura, se de fato o dado de hoje reforça um corte de 0,25, deixa na mesa talvez aquela possibilidade ainda de um ritmo mais acelerado pelo FED. Eu acho que reforça 0,25. Quando a gente olha a abertura do indicador, foi muito puxado pela parte de energia, isso até vai se repetir em setembro, mas você tem alguns alertas, principalmente parte moradia, que volta a subir, volta a acelerar depois de uma sequência de desacelerações nos meses anteriores e esse indicador, a parte de moradia, ela é bem relevante, representa 20, 5, as vezes do índice. Isso deixa uma pulga atrás da orelha do Banco Central norte-americano, se não vai ser necessário, eles irem com um ritmo até mais gradual ao longo dos próximos cortes, mas de qualquer forma não tira da mesa que semana que vem comece esse ciclo com 0,25. Não acho que foi excelente, mas também não foi ruim. E o fato de ter vindo um pouco abaixo do esperado no todo, obviamente agrada. Ô Gustavo, a gente estava vendo, inclusive, numa movimentação de curva de juros, o mercado projetando talvez 250 bips de corte de juros lá nos Estados Unidos, é muita coisa num ciclo tão curto, já projetando para o começo do ano que vem. O que isso pode trazer de impacto, de reflexo até mesmo para os mercados financeiros? Um corte tão acelerado, uma expansão, uma flexibilização monetária tão forte que não é vista há muito tempo. Exato, eu acredito que isso pode até ser um ponto de frustração na semana que vem, porque tem um material de projeções no qual o Banco Central norte-americano vai mostrar o quanto eles imaginam que a taxa vai estar no final do ano que vem, e pode ser que seja bem menos do que o mercado está colocando na curva. Ou seja, eles até ficam felizes porque começou o ciclo, mas o Banco Central vai lá e fala ó, mas não é tanto assim que nem vocês estão falando, a gente talvez chegue nesse patamar que vocês estão falando em 2026, a gente pode ir com bem mais calma, se as coisas permitirem a gente chegar nesse patamar antes, mas não é o plano de voo. Isso talvez não seja a mensagem que o mercado quer receber, mas que vai ser necessário transmitir na semana que vem. Por isso, para mercados, para investidores, é claro que quanto maior o ciclo, mais atenção para renda variável, para outros mercados emergentes, menos atratividade para o dólar. Acho que boa parte dos banqueiros centrais do resto do mundo respiram até mais tranquilos, ficam mais aliviados, menos pressionados para deixar suas taxas em níveis mais elevados. Entendo que é uma atratividade menor para a renda fixa americana o ciclo começar. Se eles darem essa mensagem, talvez não tenha essa migração tão grande quanto alguns esperam. Gustavo, aí a gente fica tentando calcular como que está a situação, a gente vê um ímpeto menor de corte lá nos Estados Unidos, e podendo influenciar, obviamente, talvez a movimentação aqui no Brasil. O Banco Central já foi muito falado, para ganhar credibilidade ou para conter uma inflação, que por mais que tenha deflação de agosto divulgada ontem, tem uma percepção de inflação mais acelerada em setembro por conta de queimada, por conta até mesmo de algumas outras questões, o Banco Central iminentemente vai elevar os juros, ou tecnicamente existe a possibilidade, existe também uma percepção de que manter seria um ponto importante, seria uma decisão correta? Tecnicamente você consegue argumentar, sim. Tanto que os indicadores de serviço, os serviços adjacentes, que o Banco Central quer olhar com muita lupa, eles desaceleraram. Você consegue argumentar que o Banco Central consegue chegar em 4,5% esse ano, no máximo, e que ano que vem desacelera para um 4% de inflação, e isso permitiria você fazer uma manutenção de juros. Mas a gente vê uma grande quantidade de pessoas no mercado financeiro posicionadas para essa alta de juros, para esse ciclo de alta, e não nos parece que o Banco Central vai ignorar isso, parece que ele vai realmente atender essa parcela que está posicionada. Agora, pensando para frente, pensando no que o Banco Central pode fazer, mais para os próximos passos em relação à atividade, eu ainda entendo que quando ele menciona várias vezes nos seus comunicados que o câmbio está preocupando, que a atividade ele está monitorando, a parte cambial, eu não vejo muito o que o Banco Central pode fazer mais, a não ser alguma intervenção mais forte, porque voltou a falar de ciclo de alta, o mercado precifica ciclo de alta e o câmbio continua lá. O Banco Central norte-americano fala que vai começar a cortar juros, o mercado começa a precificar um corte maior e a nossa moeda continua lá, desvalorizada. Realmente, parece que não está na alçada do Banco Central. Não parece que é alguma falta de compromisso de um diretor, uma posição do presidente do Banco Central. Parece que está muito mais na equipe da Fazenda, do planejamento, dos outros ministérios, na questão fiscal. Parece que a moeda do Brasil é fraca hoje, não por uma falta de juros, mas muito mais por uma falta de equilíbrio fiscal, que acho que está claro para muita gente. O Gustavo, mas o dado do setor de serviço de hoje específico, mostrando ali, de fato, uma força ainda muito grande, surpreendendo, não contribuiria, de repente, para essa perspectiva até mesmo de um ciclo de alta da Selic? Além dos outros pontos até mesmo que o Felipe já citou, da seca, dessa preocupação, do impacto também disso na inflação, mudança da bandeira tarifária que a gente viu? A mudança da bandeira tarifária provavelmente vai ter uma parte anulada pela queda dos preços de combustíveis. A gente está vendo, testando abaixo de 70, em breve vem esse reajuste para baixo aqui. A atividade, ela continua mostrando uma dinâmica interessante. A gente vê que, embora o ano seja muito mais forte na parte do varejo do que nos últimos, os serviços não é que despencou. Ele desacelerou, mas algo ainda mostrando um crescimento interessante e a indústria indo super bem. Por isso, parece que a economia vai chegar entre 2,5 e 3 esse ano. A maior parte das casas chegaram nesse número, ou seja, cresceu 3 antes das eleições, aí o primeiro ano do Lula cresce 2,9, se eu não me engano, uma leve desaceleração. Agora também leve desaceleração, nada muito abrupto. Ou seja, a atividade está conseguindo se manter em um patamar ok, um patamar de crescimento interessante para uma economia emergente. Para a questão das queimadas, a gente realmente ainda não tem essa noção se vai ser já impactado esse ano, se vai ficar muito mais para aparecer no primeiro trimestre do ano que vem. E isso o Banco Central também não vai se antecipar, imagino. É quase como não se antecipou na questão do sul. Gustavo, mas até quando a Petrobras poderia segurar esse corte nos combustíveis? Porque até um tempo atrás a gente falava da defasagem, então ela segurou o preço e agora talvez esteja segurando para recompor o caixa que ficou ruim lá atrás. Pois é, para o acionista é um ponto interessante para monitorar, talvez os dividendos vão ser maiores do que estava projetado diante dessa perspectiva de um resultado ou de uma formação de caixa maior. Mas eu imagino que a pressão está cada vez mais intensa em cima da companhia para que ela faça esse equivalente com o preço internacional. A gente tem visto dia após dia, mesmo a OPEP anunciando que vai postergar reequilíbrio de produção, continua em queda a partir de preços de petróleo, uma desconfiança primeiro na economia chinesa, aí vira uma desconfiança para a economia americana, aí volta a ser uma desconfiança na economia chinesa. De qualquer maneira, em relação ao que a gente sai da pandemia, os anos seguintes são de uma normalização que envolve em você desacelerar, porque 2020 foi uma queda totalmente à parte da realidade. 2021 foi uma recuperação também totalmente à parte. É injusto você falar que 2022 foi uma desaceleração, só foi uma normalização do que está... E agora, mesma coisa, 2023, 2024, a gente só está voltando ao que era um ritmo ok para a pré-pandemia. Gustavo, a percepção do mercado ali sobre os riscos domésticos, a gente percebe que voltou a piorar ali um pouco quando a gente faz uma comparação das últimas semanas. Inclusive, tivemos reportagens ali repercutindo a visão de muitos gestores, mudando talvez ali um pouco as apostas, tendo apostas mais pessimistas aqui com os ativos brasileiros. Eu queria ouvir um pouco da tua leitura também. Eu entendo que ainda tem bastante oportunidade aqui no Brasil. Você ainda vê empresas, seja na sua ação, seja no seu crédito privado, entrando no mercado com grandes opções interessantes pela frente. O Brasil ainda tem diversos projetos que estão sendo lançados, lembrando que o marco de saneamento foi aprovado no governo anterior, mas ainda temos leilões. Acabou de ser o de Sergipe e isso faz com que as empresas conversem com o mercado, peçam recursos para viabilizar os projetos. A gente tem energia solar, por exemplo, bombando, perspectiva que tenha 160 bilhões de investimentos até o final da década, entre outros. Entre bilhões de investimentos em rodovias, ferrovias, por isso ainda vão surgir projetos. É mais diferente do que você falar, mas a gente vai fazer o que na França, que já tem uma estrutura perfeita? Vai revitalizar a possibilidade, a taxa de retorno desse projeto talvez não seja tão alta quanto aqui no Brasil. Por isso que para o investidor que busca risco aqui no Brasil, ou que busca uma remuneração interessante, ainda tem bastante opção sim. E pensando nas ações, você continua tendo grandes casos. Tudo bem que a Ibovespa não tem um bom ano. De qualquer maneira, você consegue olhar empresas que estão subindo 20%, 60% em 2024, assim como no ano passado, também tiveram empresas que subiram 3 vezes mais do que a Bolsa. Ô Gustavo, o rally geral então foi cancelado, a gente vai só fazer um stock picking ali em algumas ações. Você citou o setor saneamento, energia, que acaba sendo um setor um pouco mais defensivo, em termos gerais. Aquele rally do varejo, rally da construção e tudo mais, acabou ficando um pouco mais adiado? Ou talvez a gente tenha por conta dessa dinâmica de crescimento econômico do Brasil? A construção, ela continua tendo um desempenho interessante para quando você olha as empresas que atendem o Minha Casa Minha Vida, que continua sendo uma das grandes imagens que o governo quer passar sobre progresso durante esse mandato. Por isso, as empresas continuam tendo um desempenho interessante. Pensando no varejo, a situação já é bem mais diferente. A situação não é tão positiva assim. A gente vê custos um pouco mais elevados que muitos projetavam, a gente vê que a inflação de energia pode ser um risco mais à frente para quem está na cadeia inteira, confeccionando e distribuindo. Por isso, você tem que olhar com bem mais cautela. E claro, você tem concorrência cada vez mais forte de players internacionais. Inclusive, você vê que os players internacionais que às vezes operam no Brasil estão tendo um ano muito bom, mas os seus concorrentes internos na Bolsa Brasileira já não têm. Por isso, é um ponto de atenção. E um ponto óbvio, que talvez não seja o dia a dia de muita parte do investidor pessoa física, mas que a gente consegue notar como corretora, é que quando a gente olha os dados da Ambima, a gente vê que continua um ano bem difícil para fundos de ações e para fundos multimercados. A gente olha na Ambima, quase 300 bilhões de reais sacados de fundos multimercados, boa parte disso indo para a renda fixa. Fundos de ações, para não dizer que está tendo resgate, está praticamente no zero a zero. Portanto, o dinheiro novo que aportaria na Bolsa não está indo para investidor institucional, justamente está saindo e indo para renda fixa. Por isso, talvez, você que tenha comprado algum crédito privado nos últimos anos, a sua rentabilidade prometida seja interessante para alguém que está necessitando papel. Esses fundos de crédito privado estão com escassez de papel no mercado, tendo que comprar produtos que, às vezes, não são tão rentáveis assim. Bom, para as empresas que vão se financiar, pode ser bom para você também, se você capturou essas taxas mais altas nos últimos anos.